Acesse o nosso site www.opusdei.pt A gente é tão pecador, né irmãos? A gente pega todo dia A gente não sabe o que Cada dia, até o nosso Levantar, até o nosso deitado A gente é pecador Mas Deus enviou seu filho Porque ele nos ama E é isso que ele diz, cada palavra dele Cada versículo Cada ensinamento que ele dá Ele nos ama E foi por isso, ele mandou Ele mandou Deus Para poder morrer por nós Ele mandou Jesus Seu filho Você precisa acreditar nisso Através dele, porque ele existe A gente pode crer no amanhã Porque ele existe A gente pode crer no amanhã Cada dia melhor Um amanhã de vitórias Que o inimigo vai baixar Embaixo dos pés de cada um Porque Deus A gente é filho dele Receba essa verdade aí Nessa noite Vamos lá Porque ele vive Deus enviou Seu filho amado Dado o s três glória Amém. 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 Deus está nas mãos Deus está nas mãos Deus está nas mãos Que ele pede paz Desde o deserto e tudo mais Deus fala a gente Todas as promessas do Senhor A nação nos farou Nenhuma delas farou Jesus cumpriu todas Passou a pessoa de fé Todo mundo vai machucar a gente Todo mundo machuca a gente A família da gente Os amigos da gente Mas Deus Ele nunca falhou Ele nunca falhou Amém? Amém, glória a Deus Amém 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 Mesmo sem perecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Ele nunca falará, nunca ele ama mais Por quê? Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não falha Se o chão dura uma noite A alegria já vem legal Se o mar se enfurecer Eu tenho o que ver O que eu sei que me ama Teu amor não falha É aí como olha o teu amor 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 Eu sou a cara e não sou o mais, eu não vou não pagar. Obrigado.